Olá galera, fui o meu Slash of Kamer, bora jogar um pouquinho de... Isso aí, vamos voltar a jogar um pouquinho de The Legend of Zelda Ocarina... Ai, ai, me confundi todo gente, tá vendo? Essas coisas acontecem de vez em quando, tá? Mas não reclamar comigo não, porque essas coisas acontecem, sabe? De vez em quando eu fico meio assim, tá? Eu tenho que fazer isso todo vídeo, tá gente? É uma coisa assim, ritual, tá? É bem necessário isso aí. É, então vamos começar aqui. A gente tem que fazer os bagaços do lado perto do negócio que eu prometi que a gente ia fazer, né? Que era... continuar. É, eu prometi continuar. Eu não vou parar essa série, né? Quer dizer... Eu prometi continuar, mas não que eu queria parar com a série, entendeu? Eu só falei isso porque eu tinha que falar alguma merda, entendeu? É tendência minha, então... Eu falei isso. Bom, fudeu pra nós, né? Fudeu pra nós! Fudeu pra nós! Peraí, peraí, peraí! Põe na bundinha, na bundinha! Uh! Na bundinha! Ai, essa bicha! Filha da puta! Vem aqui, ó! Uh! Tchau! Agora a gente pega a arma dele... Filha da puta! E recebe uma unhada no cu! Filha da puta! Seu bosta! Aqui dá pra gente ganhar um monte de item, tá, gente? Então eu não vou desperdiçar essa... Ai! Essa chance! Isso! Fica aí paradinho! Vem me mostrar essas mobilas que eu adoro! Aí, morre aí, seu filha da puta! Não... Merda! Tá bom, vamo lá! Vem aqui, tio! Aí! Vamo lá! Caralho, essa batata tá sem nada! Vem! Vem! Eita! Uh! Caralho, mas eu tô... Eu apertei! Ah, véi! Caralho! Uou! Uou! E aí? Vai fazer o que, sua bicha? Filha da puta! Peguei tua espada, mano! Agora... Agora o bicho vai ficar doido, véi! Ai, ai, que delícia! Cadê os caras? Cadê os caras? Filha da puta! Vem! Vem! Tá bom, não vem não! Eu tô indo embora, relaxa! Eu tô... Não, não precisa não, cara! Relaxa! Vamo fazer um acordo que tal! Hum! Toma! Sua bicha! Aqui, pega tua espada! Foda-se você, então! Não precisa pegar, não! Não precisa pegar, não! Vem! Vem! Vem, sua puta! Vem! Tá achando que eu... Tá achando que você pode me matar! Tá bom! Vamo, vamo... Ai! Vamo fazer isso sério! Porque senão, vamo se dar mal, né? Vem! Filha da puta! Vai pegar tua espada, não, véi! É engraçado, porque o soco deles é muito mais forte do que qualquer coisa aqui nesse jogo! Tá, a gente ganhou uma flecha! Ui! Tá porra, tá bom! Eu tô indo embora, tá? Ah não, primeiro vamo roubar o item dele! Rouba! E... Fica aí! Pronto! Vamo roubar o item de todo inimigo aqui! Matar todos aqueles guerreiros! Vem aqui! Vem, 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 vem! Tchau! Sou bosta! Tá! Ui! Não! Não, 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 não! Vou fazer o seguinte! Vou fazer sorrateiramente uma coisa que eu sempre quis fazer nesse jogo desses! Pera aí! Não! 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 Ai, caralho! Vamo brincar de sniper nesses jogos? Não é uma boa não, né? Tá ali! Ele tá ali! Vai dar puta! Teta! Nenhum! Caralho! Olha! Ele tomou uma flecha no joelho! Flechada no joelho, vagabundo! Olha só, cara! Não vai mais poder trabalhar! Sabe por quê? Porque você tomou uma flechada no joelho? Não! Porque você morreu! É! Bem assim! Tá? Só falando assim pra você! Ah! Vai! Foi muito sem graça isso! A gente pode também acertar esse tiozinho aqui na bunda dele! Pera aí! Não! A gente pode, né? Mas se a gente mirar direito! Aê! Ai! Doeu, né? Olha só! Olha só a bundinha! Ai! Pera aí! Ah! Você não me viu, né cara? Tá bom! Na cabeça! Vou te roubar! Cala a boca! Morre aí! Só a bundinha! Tá bom! Vem aqui! Vem, Savadir! Vem! 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 Mas agora, dá pra gente roubar! Porque foi na cabeça dele! Obrigado! Vai! Ai, caralho! Vai!? Êêêêêêêêêê来! Sua puta! Eu posso te roubar! Ah Такalco! Ah إن! Isso não é nada, cara! Ai ai! Que engraçado, né!? Tô me aproveitando do cara! Tão bem, né!? Que bom que eu tenha esses itens! Porque senão eu não conseguiria fazer nada, né!? Ah! Quase! Vai tomar no cu se eu gosto! Vamos, ó Vamos fazer uma batalha épica aqui Adoro essas batalhas, cara São muito épicas contra esses bichos É legal, vamos juntar mais aqui Vai ficar muito mais irado assim Juntar uns 3, 4 inimigos de uma vez Ao invés de a gente ficar fazendo essas porcaria De, vamos tacar o bumerangue naquele inimigo Vai ser legal, né Ou então tacar uma flechada Na fuça dele, né Não, não, eu sou teu amigo, sai Tá, vamos lá Esses dois aqui estão legais, estão legais Essa batalha vai ser legal, ó Vem aqui, eu vou ser isso Aqui Vamos lá Uuuuh, e aí Ai Tá bom Tem problema não, pode deixar assim Era brincadeira, tá, só ironia Ai, ai Seu bosta Seu bosta Peraí, vamos fazer aquele negócio que a gente gosta de fazer com esses Você tá atado, né Esses idiotas, vamos primeiro roubar eles É claro, a gente não pode esquecer de roubar esses caras Dá um coração, vai, dá um coração Não, você não vai me dar um coração Tá bom Não tem problema, cara Tchauzinho Não, fica aí Fica aí, seu bosta Fica aí Vai ficar aí, meu Tá achando o que? Você vai morrer, meu Pô, sua bicha Não é pra ficar perto da bomba Senão explode Você vai morrer de uma forma ou de outra Então, psh Fica quieto, meu É, não é de saco Frescurento da porra Vamos lá É, eu queria dar uma Cambalhota a mais, né Não deu Por quê? Porque eu não sei Na hora de eu sei Mas é que, é Tendência de falar essas coisas, né Olha quanta espada A gente podia vender essas espadas Nesse jogo Seria muito mais Prático E rentável, né Não, não é Esse tipo de rentar Que você tá pensando, né É um outro Você Eu nem sei, mano De que tipo de rentar Você tá pensando, né, cara Sinceramente Não tenho, assim Vamos lá Dois desses inimigos Vamos lá Já começa aqui Você 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 Isso Ai Tá bom Vem aqui Vai tomar no cu Vai tomar no cu Bum 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 Ah, Deus Vem Amor Idiota Te levanta aí Te levanta Não vai mais levantar Agora não, né Ficou com dorzinha no cu Tá O que mais falta? Ah, tem mais aqueles carete ali Tô interessado Podem roubá-los Então, né Roubá-lo Ok Ah, não Foi muito cedo Muito cedo Tá bom Vai tomar no cu Ah, vai tomar no cu Ah, vai tomar no cu Vamos, vamos, vamos Isso Na cabeça Não, mas você Ai, caralho Nossa, ele deu um ataque agora de Donkey Kong, tá ligado Tá, vamos lá Eita Ok Obrigado Ah, não Ah, tá bom Foi na fuça, mano Acho que eu abri um buraco entre os dentes dele Tá bom Espero que Pera, ele morreu da queda Não, impossível Eu quero poder pegar o colar dele Quantos que eu tenho até agora Eu tenho Preciso de 10 Ah, tô com 8, mano Bosta Preciso batalhar contra mais um Se esse cara aqui me der, né Um colar Peraí Tem mais um aqui Tem, tem mais um Eu acho que o jogo fez isso de propósito Tá, tá ligado Tipo Que você ache isso daqui Até esse momento do jogo Entendeu Pra você pegar um Um power-up que tem aqui, ó Tá vendo Tem esse carete aqui, ó Isso aí E aí, amigo Vem aqui Tá bom Foda-se Vocês só me ajudam Seus porcos Nossa, ele foi pra parede Vamos empurrar ele pra dentro da parede, velho Vamos ver se dá pra empurrar Caralho, mas ele tá dentro da parede, velho Coisa bizarra Tá bom, então Isso é bosta Eu acho que ataque de cima Ele aceita melhor, tá ligado Que... Porque toda hora ele tá, tá ligado Tipo, atacando É... E defendendo por cima E quando você aperta assim E você não Aperta pra frente B Você ataca por cima Ao invés de ir pelo lado Oi Vamos lá Bota ali uma época Não precisava ter sido isso daqui, cara Eu acho mais legal Tá ligado, tipo Ei Você é idiota Que eu Ei Pssiu Na tua frente Oi Eu não quero lutar contra você Eu quero que você pegue Pega tua espada aqui Pega tua espada, retardado Vai, pega Pega Você é trouxa, hein Ah, tá fugindo Tá fugindo Mas que bebê bonitinho Pega tua espada, seu retardado Vai, pega lá Você vai pegar, não vai? Vai tomar no cu Idiota Ah, é Conseguimos Terminamos essas partes Que chato da porra Ah, não foi chato não É que a gente conseguiu acertar No joelho De um De um dos porcos Foi muito irado, cara Essa porra de acertar Flash no joelho Já tá Já tá muito, sei lá Repetida Mas foda-se Tá, a gente tá no lugar certo? Não sei se a gente tá indo pro lugar certo Não, não tamo Ah, que saco Quando eu faço isso Tá ligado? Bom As forças malucas É que retornaram, né Luz E Lugando do lado Perto do negocito E é Bem isso Bom Vamos sair dessa Parte aqui, né Malucona E aqui Aqui Que lugar era esse mesmo? Peraí Porra, se bem que eu não sei, meu Não me lembro desse negócio Dá pra gente pular aqui? Eita Isso aqui É água Agora? Ah, não Uma barreira, meu Isso aqui é uma barreira Que não dá pra penetrar, entendeu? Eu me lembro disso daqui Era muito foda Olha só isso daqui Isso daqui era um gráfico Perfeito pra época Esse negócio de ficar balançando E tudo mais E é claro que eu vou tentar fazer alguma coisa com bomba, né Vamos ver se tem algum bug, cara Que libera isso daqui Deve ter, meu Alguma pessoa já deve ter descoberto um bug, malucão, né Vamos ver Tá bom Ou então melhor Peraí A gente tá aqui Peraí E Aí Não, não adianta Não adianta, gente É Não dá, não dá Não dá Eu vou sair daqui mesmo Não dá Não dá Tô me sentindo humilhado Se eu faço essas porra Bom, esses campos aqui Se eu não me engano São de Iruli Só que esse cenário ficou meio falso, né Mas tudo bem Não tem problema É um jogo antigo esse daqui É de 2001 2001 é relativo Relativamente falando É antigo, né Não sei se é de 2000 ou de 2001 Mas os gráficos são tão bons pra época mesmo Porque Pelo menos do que eu me lembro, né Bom, agora a gente tem que voltar, né Deixa eu falar aqui com o barco O que é barco O que você quer é barco Tá Por último As preparações estão completas Você tem que voltar agora Pelo mesmo caminho que você veio Está na hora da gente resgatar sua irmã Daquela prisão em Forsaken Fortress Vamos lá, Augusto Quer dizer que agora é o momento Que a gente vai salvar a nossa irmã Quer dizer Ela tá desde aquele momento Que a gente não conseguiu salvar ela Em Forsaken Fortress Até agora Tá ligado Então A gente tá numa situação meio delicada Tá ligado Porque o pássaro deve estar bicando ela Assim Né Lugares não muito bons E antes de eu entrar De eu ir pro lugar que a gente precisa ir Que é em Forsaken Fortress Aqui ó Eu quero antes de tudo Primeiro é entrar aqui E depois eu quero achar um daqueles tornados Que agora que a gente tem um arco e flecha A gente pode conseguir pegar um negócio do tornado E é muito útil Muito mesmo Vocês vão entender o porquê Né E aliás é Por causa dele que a gente vai entender O porquê que eu tô toda hora insistindo em certos locais Por que que eu tô voltando aqui? Vocês vão ver Vocês vão entender Vai, sobe a água Sobe Sobe a água Sobe a água Obrigado Vocês lembram dessa portinha? Aqui ó Maluquinha Que tinha o olho Então eu vou voltar aqui E eu vou pegar o Nosso prêmio É óbvio Não quero ser idiota De esquecer essa porra Então a gente vai pegar o nosso arco e flecha Aproveitar e matar esse bicho Sem Ô saco Isso aqui não é que nem o Eu já entendi Ele sai da nossa mira Aê Eita Nossa Que bizarro Eu não pensava que isso ia acontecer Mas tudo bem Eu achava que era só uma daquelas decorações Tá ligado Mas não Aparentemente não Eu acho que eu sou um city art É, sabia É uma treasure chart Isso aí Vamos lá Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Já entendi Você é um cara muito inteligente Você consegue ler, Link Agora para com isso, tá? Ele tá toda hora Olha só Isso daqui serve pra você poder abrir e ver Eita porra Susto Caros daqui Seus bão de bosta Tchau Não, não, não Vai explodir Ah Nunca dá certo Seus bão de vadia Ai, ouch Isso não foi agradável Explodei sua vadia Aê Arc e flecha Agora os únicos prêmios que a gente precisa pegar agora são de arc e flecha De ganhar mais flecha Porque eu já peguei de bomba, né Tá faltando pegar também uma outra coisa que tem relacionado a foto Que eu não sei se você percebeu As fotos são em preto e branco Mas a gente pode pegar a foto colorida Isso vai servir pra futuramente a gente conseguir pedaço de coração E é muito útil esse negócio É, pedaço de coração, né Vocês já perceberam, né O quanto que eu fico empolgado quando eu consigo pedaço de coração Já fico É, isso aí É Vocês não precisavam saber dessas situações em que eu tenho um orgasmo Por causa que eu peguei um pedaço de coração, né Ou então vocês precisavam, eu não sei Tem gente aí que, né Tem algumas relações E é o redor desse mundo que precisa saber da vida dos outros Por isso que fica perguntando, né Né Tá, cadê Ah, o peixe tá do outro lado Bosta Exatamente o que eu não queria que acontecesse Que o peixe estivesse do outro lado Eu vou acelerar, tá, galera Não sei se vocês já perceberam Eu já fiz isso, mas tudo bem Né Tá, vamo, 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 vamo Cadê o peixe? Cadê o peixe? Cadê o peixe, caralho? Olha ali, tá ali Eita, já começou a chover, meu Tá bom Sem problema Espero que eu não esteja irritando vocês com esse papo de ficar usando Né Vamos dizer, cheat É meio que cheat, vai É cheitar É cheitar fazer isso que eu fiz Mas tudo bem Aê Come então a comidinha Não precisa me dar informação Só quero que você anote aqui Porque essas suas barbatanas são deliciosas E eu quero poder matar você depois dessa, né Parece com um anel de uma noiva Sei lá, um anel Aqueles lá que tem uma joia em cima, né Tá, 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 tá Tá, tá, tá Ali, ó Tem tesouro pra lá Vamo pegar Eu quero pegar grana, né Porque Porque grana, mano Porque é grana, mano Tem alguma justificativa? Eu preciso toda hora dizer o porquê, mano Mano de bosta Não, não era isso que eu queria fazer Mas tudo bem Ele me parou no lugar certo O bait Que bom, né Porque se eu tivesse parado no lugar errado Eu ia ficar muito puto agora Muito puto É Firmeza, então Conseguimos 20 rupis Que merda Queria que fosse pelo ano de 50, tá ligado Mas não A gente foi pra essa ilha Pera aí Essa daqui é uma ilha Tá, da orelha Essa daqui é a ilha pequena Ah, eu acho que a gente tem que ir pro lado, meu É É, que merda Vai, eu não quero ficar perdendo tempo Nesse papo de toda hora ficar parado Mas Eu vou usar logo a porra da Da Wind Waker, né E logo fazer essa porcaria de vento Ficar pro lado que eu quero, né Porque tem certas coisas que não ficam Pro lado que eu quero E isso me desapontar muito Eu tô falando do vento, tá Tá Não é de outras coisas É, eu acho que é aqui, meu Que é o negócio do furacão Ou então eu esteja indo pro lado errado, tá ligado E Não tenha me ligado isso Teria ficado muito puto se fosse isso, né Mas tudo bem Vamos lá Quero chegar logo no negócio Porque logo que a gente chega na ilha É que aparece o bicho, né Vamos ver que hora são Aquele negócio ali embaixo é tipo um relógio Ele mostra tipo De manhã, de tarde, de noite É, ainda o furacão não apareceu Toma que saco, hein É aqui Qual a ilha que eu tô, mano Eu não tô entendendo Eu tô aqui Ah não Eu tô no lugar errado É pra... Eu tô aqui, ó Ah, é isso Eu tô no triângulo errado Tô fazendo o caminho errado Puta que eu pariu, meu Eu sou muito trouxa Eu tô fazendo isso rápido, tá ligado Eu tô tentando fazer isso Sem que eu tenha problema Porque É muito bom que eu tenha A consequência desse ato Porque Vai me ajudar muito Nos vídeos futuros e tudo mais Pra aqueles que já sabem Cala em sua boca Não, não porque eu vou conseguir isso É porque você já sabe Eu não quero que as pessoas, né Fiquem sabendo Antes da hora, né Tá, eu acho que É, eu acho que é esse daqui mesmo O de baixo, tá vendo Porque eu não marquei ele Eu acho que foi por isso que eu Que eu deixei ele Sem ser explorado Pra especialmente eu ter noção De onde estava o furacão, né Caralho Pé, que ilha é essa, cara? É, outra ilha daquelas do triângulo Ah, essa aqui também é uma do triângulo Tô ficando confuso É essa, essa E essa Tá Agora tô ciente Então não existe Uma ilha dessas Então tô fazendo merda Tá bom, entendi Que interessante Ha, 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 ha Vocês me fazem Ha, ha, me, ha, ri Isso Vamos lá então Acelerando Foda-se vocês Eu não ligo pro que vocês vão dizer Eita, tá bom, tá bom, tá bom Desculpa, emulador Não precisa bugar agora não Vamos dar um Um save state, né Porque, né Né, já sabe Eu não quero me fuder Quem disse que eu não quero, né Hum, fui eu Então não calem a boca Não me enchem o saco E sim eu tenho o saco Tá Tá bom Bom, se vocês dizem que eu não tenho bola pra fazer essas coisas Não sei se vocês sabiam Mas é engraçado porque Tem uma expressão Em inglês Que se chama He hasn't got the balls to do it Tipo, ele não tem as bolas pra fazer isso Eu acho muito engraçado essa expressão, tá ligado Tipo Mano, você não tem as bolas pra fazer isso Eita Foi isso Ah, tá Eu aproximei o link Tá bom, vamos lá Vamos acelerar Vamos acelerar Quero chegar na ilha Onde tem o furacão Pra ele poder me tomar Não, não tá aqui Tá aqui? Não, não está aqui Sabe o quanto que eu tô frustrado por causa disso? Nem um pouco Porque, né A gente consegue fazer isso de boa Agora a gente tem que ir pra ilha de cima, né Que é a ilha ao contrário Essa porcaria Então Se a gente colocar pro norte Que já tá de boa, tá ligado Não tem nenhum problema Norte Norte Não, é pra cá Isso É aí É pra cá, né Não, não é pra cá, Link Você é muito idiota Tá? Eu tenho que sempre culpar o Link Porque eu não quero me sentir um merda Tá ligado De... Né? Bom Aqui não tava com o furacão, né Então Eu vou ter que ir pra outra ilha Pra achar esse Furacão gigantesco Aparentemente Aqui na direita Tem uma ilha de fadinha Se eu não me engano As fadas Elas Possuem certas coisas Interessantes Pra nós E... Tem uma que a gente Batalha contra um povo Pra poder conseguir Pra poder falar com ela E é interessante Talvez eu Depois eu dou uma olhada Nessa ilha aí E a gente vê como é que é, né Tá, vamo lá Bora, 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 bora Ganhamos, granguinha Aí Daqui a pouco a gente já vai conseguir pegar Aquele Power Up lá do Do Jingle lá, maluco Né? Tá bem na minha direita É pra cima, né É, eu tenho que ir diretamente pra frente Então, né Foda-se Vamo acelerar essa porcaria Porque eu não sou um cara com paciência De ficar andando Esse Esse oceano inteiro Eu acho que vocês também não têm paciência, né Me digam nos comentários Se vocês têm ou não têm paciência, tá Se vocês não tiverem É Não se sintam Envergonhados, tá Mas também Se vocês não colocarem Aí eu vou pensar que vocês não têm, né Bom, espero que eu esteja chegando Na ilha Tá, aqui vai Por favor, tem o furacão? Tem o furacão? Aê Conseguimos Yes Agora que eu não tô mais com medo Dessa porcaria Vamo lá Porque eu tô com arco e flecha, né Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu não vou errada de primeira Nesse daqui, não Por isso que eu vou colocar Esse daqui aqui Aí Vamo nessa Ó o irmão aí Do tiozinha Que eu tava falando Do Dragon Who's Island Criatura idiota Que não tem medo dos deuses É Para o final Esse é o final Do Do oceano pra você Deixa que os Os ventos e os Ciclones Te assoprem pra fora, né A gente tem que acertar ele Aê, sua bicha Vai se fuder Tomar no cu Filha da puta Toma Seu cara de retardado Ele tem uma cara muito de retardado Véi Aí, ó Vem falar comigo agora Desce aí, desce aí Vem encarar Não Era brincadeira Eu achava que você era menor Tá, não me engole não Isso é um ótimo de um braço Que você tem aí É, você não sabe o que eu faço com ele, né E que olho, hein Não tem ninguém que eu nunca Nunca vi ninguém que tem essa habilidade De me achar por aí, né Você provavelmente deve ser um mistério do ar É, agora que a gente conseguiu estabelecer É Que você é um ótimo Wind Waker, né Vem ver se você consegue Dar conta disso Pra baixo Direita Esquerda Acima Pra baixo Direita Esquerda Acima Pra baixo Pra baixo Direita Esquerda Acima Aê Isso aí que eu tô falando, meu É Wahoo É Nas mãos de um Wind Waker Que nem você Meu adorável ciclones Vão estar Muito felizes Como podem ser, né Se você precisar de se mover O oceano por aí Só Chamar os ciclones Bom, acho que eu vou voltar pra casa agora Vou ver Vou ver você por aí Por aí Por aí Entendeu E o que eu quero fazer agora com essa música Vou te mostrar um negócio aqui Não, era Não Isso Olha só que perfeição Adoro isso, cara Isso é uma das coisas que eu mais gostei de todos os Zeldas Entendeu Música de teleporte Olha só Nossa Isso é muito bom Eu adoro esse negócio Então a gente pode teleportar pra algumas ilhas específico Eu não me lembro muito bem como é que faz pra você desbloquear todas as outras áreas Mas se eu não me lembra Se eu me lembrar Será pra você Você tem que desbloquear o mapa inteiro Mas Eu não vou desbloquear por enquanto O que a gente tem aqui São várias ilhas E a ilha que eu quero ir em específico é essa daqui Na verdade Essa daqui Isso Por que que eu quero ir na ilha do Tingle? Especialmente pra mostrar o que se trata desse negócio Olha só Essa 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 daqui é linda Essa Essa Isso Daí Por que que eu vim aqui ao invés de ir na porcaria da Forsaken Fortes Ou na ilha perto da Forsaken Fortes Por que? Pelo fato de que Cadê a ilha? Isso Pra cá mesmo Aê Tá legal Aê Por causa disso daqui Vou mostrar pra vocês Eu vou Eu não vou acelerar agora Porque Eu acho que eu nunca mostrei pra vocês esse negócio aqui Esse carete aqui Né, malucão Então esse daqui é um tubarão, né Se vocês não perceberam Seus banditas É Se vocês não perceberam Tá bom É Ele não me acerta Só se eu parar o negócio Acho que é só pra deixar a gente com medo Pelo menos Ele nunca me acertou Sendo que eu tive medo dele me acertar Eu pulava Ele não me acerta Nenhum momento Ele tinha volta da porra A ilha que eu tô Falta só um pouquinho Daqui a pouco eu também quero virar Pra ir naquela ilha Aliás, daqui a pouco eu vou naquela ilha Aquela ali Quero agora aqui Nessa daqui Por que que eu quero nessa daqui? Porque A gente tem algumas coisas pra poder tomar conta Aqui nessa ilhazinha O senhor não vai me afetar, seu bosta Sério Ah, você quer ser um filho da puta? Tá bom, vem aqui, ó Vem aqui Você não ia me acertar? Você não ia me tirar a vida, seu bosta? Vem aqui Seu filho da puta Tomando Agora que eu tenho bomba, mano Ninguém mexe comigo, velho Tá, vamo lá Quero chegar logo aqui, ó Eita, já tamo atirando alguém? Será que são os bichos ali? Não, né? Não Tem um barco ali Não sei se é um barco lá Sei lá Será que é aquele barco lá Daqueles caras que ficam observando Ou se é um barco do mal, né? Deve ser um barco do mal Tem muitos barcos por aí que são do mal Então, melhor não arriscar Bom, vocês tão vendo nessa ilha aqui Que tão cheio de pedras, né? Essas pedras aqui É... Tem que ser retiradas com uma bomba E agora que a gente tem a bomba, né? A gente pode atirar nesses negócios Um pouco mais pra cima Aí Eu não vou ir até lá E atirar nos negócios Porque eu acho mais prático dessa forma Só você pegar o bagaço E... Né? Se bem que eu vou pegar aquela outra Pedra ali É... Manualmente, né? Ao invés de usar o canhão Porque... É... Ela pode conter coisas interessantes Porque ela tá num local que Tá mais em destaque Em relação a todas as outras, né? Então, aqui, né? Subir aqui Descer ali Subir no caralho Quatro Não, eu não Eu não Vocês Eu não Tá? Aí Nada Obrigado Obrigado Viu, jogo? Você é uma bosta Seu merda Na verdade, não Eu gosto muito desse jogo Mas tudo bem Vamos lá Vamos descer aqui Eu não li a placa Eu não me lembrei Que lugar é esse Aí a gente vê agora Não tem problema Ah... Se ele tá de zoeira Que é um lugar desses Serião? Nossa, cara Eu não acredito Que a gente achou isso daqui Aqui Ah, não Não é um desses lugares Ai, talvez Talvez seja Talvez seja Tá bom Tá bom Tá bom Vem aqui Foda-se vocês Tchau, tchau Adeus Adeus Eles não morreram Nenhum bicho Nesse jogo Morre com a porcaria De uma flecha De uma... Porra louca No cu Tá tomada no cu Aê E mais Essas espécies Essas espécies Matei tudo E aí Tá nada Pô, você tá de zoeira, né Véi Não Tem que ter alguma Jenga aqui Tem mais algum por aqui Peraí Vamos ficar andando Pelo local Cadê esse Filha da puta Não consigo achar Não consigo achar, meu Vamos ficar andando por aí A gente vai achar ele em algum lugar Para Aqui é por aqui Aê Filha da puta Só você mesmo, né Tomar no cu Que saco Isso aqui provavelmente é um Treasure short O que É agradável, né Eu diria Aí Isso aqui vai ajudar muito, cara Porque Deixa eu Primeiro de tudo, né Vamos abrir os nossos treasure short Porque Se eles não estão abertos Você não consegue ver O negócio te brilhando, né Tipo Ele não vai aparecer Pra você Na ilha Fazendo aquele fiozinho de luz, né Então, galera Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar um gostei Se vocês realmente gostaram Favoritem o vídeo Mas é claro Se não gostarem Deixa eu não gostei Mas explica nos comentários O porquê Pra que no próximo vídeo Eu possa estar melhorando Caso você seja novo aqui Se inscreva no canal Mas dê uma olhada no conteúdo dele Pra você saber em quem você está se inscrevendo Clique nos links da tela Pra poder me ajudar A divulgar o canal E é isso, galera Muito obrigado pela sua visualização Espero vocês no próximo vídeo E falou E aェ o ae 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 a